Tá de boa, não quer vim não? Vamos passear? Vamos, Savannah! Vamos? Vamos! Reage! Olha ali, amor! Meu Deus do céu! Eu queria ficar igual ela ali. Amor, se a gente ficar aqui até meio dia na cama, ela fica? Ela fica. Ela não vai fazer xixi, ela não vai comer. Ela troca até de turno, minha filha. Troca! Vamos fazer o cafezinho? Vamos, deixa eu arrumar a cama. Vamos, vamos, vamos. Savannah, vamos passear? Vamos. Ô, meu amor, vamos! Vamos passear? Vamos. Acho que ela tá na cabeça dela. Hoje eu não tô aqui. Hoje não é a Savannah que tá aqui. Hoje eu não tô aqui. Hoje eu não quero. Vem, vem que a mãe vai dar o suplemento. Vem. Vamos? Bora, reage! Vamos! Tirar essa roupa aí pra passar essa preguiça. Ela não quer, bela. Vem, filha! Calma! Que linda! Cadê o cotonete? Pra maninhar o olho. Olha só o cuidado, gente. Olha só o cuidado. Tirar essa roupa.